MÚSICA Como é que é pessoal? Hoje vou fazer um vídeo sobre as trocas que eu tinha no último vídeo Da minha Gknife Doppler até uma melhorzinha Antes de começar este vídeo queria agradecer a vocês todos pelo feedback do último vídeo Que chegamos aos 50 e tal likes no último vídeo do Dragonlord Se ainda não viram, vou estar no primeiro link da descrição Para ir lá ver No último vídeo eu tinha uma Gknife Doppler Como podem ter visto no último vídeo que estava a usar no clipe de surf Então, com a Gknife Doppler eu meti um CSGO Double Com uma AK-Fontade Misty Model P Elite Bult E a Tal Shaf Fenix E a CZ Yellow Jacket Com estas seguintes eu tirei lá uma baionete Crimson Web Tratada no do reino Com esta baionete, no dia a seguir Eu... De tarde de madrugada então uma pessoa mandou uma proposta Primeiro de... 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 En todo caso tava a mandar... 9 itens Pro la minha faca, ok? Pro la baionete Ela tava a mandar-me duas facas E... Mais... 7 itens Ela tava a mandar 7 dólares De overpay Então... Essa é cita né? E esse set do le ... Em ti lá A proposta tudo, tudo dela Em ti lá no CSGO Double E tirei um... Butterfly Blue Steel Já da nutrem Então... Questa Betterfly Eu primeiro, antes de meter no CSGO Double, eu meti lá uma USP Star Trek Guardian e uma USP Star Trek Lead Conduido. Com essa Butterfly e essas skins que eu visitei lá no site, eu tirei uma Canobie Discourse. Com a Canobie Discourse eu fiquei com ela primeiro de tudo. Então eu tentei trocar Canobie Discourse, mas ninguém estava a dar Overpay, ou seja, o downgrade que eu precisava. Estava muito dificil. Então, o que eu decidi fazer? Eu pensei em depositar a minha K Fire Serpent para conseguir ter uma melhor faca mais rápida. Então, eu tive de depositar a minha Fire Serpent e tirei de lá uma Flip Knife Tagger Tut. Ok? Região de fábrica. Depois, eu fiquei em Flip Knife Tagger Tut e cresci-me lá no site algumas Coins. Então, com essas Coins, eu tive de depositar a minha Canobie Discourse. Depois, fiquei com um cento e tal mil no site e tirei uma Canobie Trust Code. Ok? Uma Canobie Trust Code Gasta, que ainda cresci-me algumas Coins e tirei uma AK47 Point Deezer Rate. Ok, pessoal? É isso. Pronto, ok? É só para avisar que daqui a uns dias vai ser tipo uma edição, montagem, ok? Já tive de falar com uma pessoa, vamos editar alguns clipes que eu fiz. É obrigado pelo apoio que vocês tenham dado no último vídeo e espero que também deem daqui para a frente, ok? Não se esqueça de deixar o vosso like. Se ainda não são subs, subscrevam-se no canal para seguirem os vídeos. Os novos vídeos vão sair daqui a dias, ok? E é isso. Até à próxima e fui!